Olá Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje galera, eu tô rouco, vocês tão vendo aí Infelizmente tô com uma grifinha aqui e a garganta não tá ajudando Mas tamo aí gravando vídeo pra vocês, hoje a gente vai fazer um comparativo muito da hora galera Estamos aqui, ui o outro quase caiu ali, estamos aqui com dois carros legais Um jetão de turbina trocados, caramba, tem 300 de roda contra uma BMW 320i 2.0 Turbina original, 250 cavalos de roda Meu, são dois carros muito legais, são dois carros muito interessantes E eu quero ver aí qual que vai ser o comparativo Esse aqui, pra quem não conhece galera, é o jetão, todo mundo conhece né Do nosso amigo Dub Brasil, esse cara é um cara gente boa demais O link do canal dele vai tá aí na descrição pra vocês E ele tá ali ó, o trouxa tá ali ó, coisa boa Mano, eu quero saber uma coisa de você Pode falar Realidade Quem que vai ganhar? Sabe os dois pontos que eu tô aí levando em consideração? Uma Você pilota melhor Não tem problema em falar isso Mas como eu tenho que pilotar mano, a automática é reta irmão Não, tem reação, tem controle do carro, do pneu e etc Troca de marcha na hora certa Só que eu tenho mais potência, isso é fato Você tem, apesar que você não tem mais pneu né Você mostrou o pneu? Não mostrei, vou mostrar aqui agora Pneu da net, meu curinha, olha lá Mano, não tem mais pneu nenhum velho Nenhum, zero Deixa eu olhar lá do lado, porque os caras falaram que tava na lona Caralho, tá na lona mesmo viado Agora que eu vi, tá na lona mesmo Mas tudo bem, vai dar certo, confia Pra quem quer saber onde tá seu pneu, tá lá no Close Friends né É, tipo isso Porque eu ouvi Você viu os videozão Mano, da hora como o bagulho drift tá no seco né velho Como o bagulho drift tá no seco, perfeito Nem eu botava fé É da hora demais Mano, é uma 320 galera Tipo assim Mano, dá pra ver ela fazendo assim ó É, ela balança um pouco sim Mas é porque não tem mais suspa né Suspa da let Então assim, eu preciso trocar os amortecedores desse carro aqui galera Não tem mais amortecedor nenhum Já comprei o dianteiro, tô caçando os traseiros Esse carro aqui usa Bios tem original Sabia os amortecedores e o Bios tem original Caro? Ah, não é barato não mano Vai sair uns 6 conto o kit completo É caro Um carro desse é caro Aí também você vai trocar né Ah mano, mas aguenta tipo 60 mil 80 mil quilômetros Entendeu? Você vai, você tem mais tração né mano Tração traseira Tem mais tração, vai ser da hora o rolê Vamos lá, vamos acelerar Vamos ver quem que leva aí Eu, ah eu vou postar na BM né galera Tração traseira Na dúvida eu tenho preferência Você tem que deixar eu passar Chupa Ui que cara, cara rato mano Não é possível Ô você já quer um caderninho pra começar a anotar desculpa? Ou você vai, você vai só falar Você vai chorar Você sabe escrever, Deb? Sabe eu sei Mentira, não sabe não Só que fizer sua inscrição Você vai chorar, você sabe Você vai pedir pra não postar vídeo Vambora galera, vai ser muito bom Se inscrevam aí no canal que tudo tem vídeo novo São 300 por dia Se inscrevam no canal do Dub aí E vai ser muito da hora Clique no joinha E bora pro acelero Eu sou bom acelerar 200 metros com você tá Pra avisar Eu sim Ô só pra deixar claro Antes do acelero Pra gente não Pra ninguém ficar me cobrando depois Aposta é brincadeira Até porque aí com o Doc do meu você não ia fazer nada Caralho Você vai andar de hoverboard Ô imagina colocar um hoverboard na cadeira Se desse pra acoplar Um na frente e um atrás Pô, eu ia ser muito louco A briga vai ser boa Você pilota um pouco melhor Ele tem mais motor Desce off Desligar o ar Primeira puxadinha De 320 Vamos testar aí Pra ver o que vai dar Desse carro Eu não faço a mínima Da mínima ideia Nunca puxei com ela Em 800 metros Não é um carro forte Mas é um carro bem divertido Tudo desligado Câmbio no manual Vamos alinhar bonitinho aqui E vamos puxar contra o GT Ali Espera Não Não tenho pneu pra dar borrachão Pneu tá slick Coisa boa Vai ser da hora Vai ser divertido Meu tanque parece que encheu Eu parei pra encher esse tanque Não lembro Que estranho Parecia que tava na Com um pouco menos Quando eu tava descendo Um pouquinho mais pra cá Assim Agora sim Eu vou Vou apanhar um pouquinho Pra largar com ela Que o carro Não tem pneu nenhum Então tipo Eu não posso dar muito gás Senão eu vou fritar tudo Tipo quando eu falo que não tem pneu nenhum Galera Realmente não tem pneu nenhum O bagulho tá muito slick E eu preciso trocar Eu tô com um par de pneu novo lá em casa Eu quero dar mais uma moída nesse aqui Antes de trocar Não posso morrer aqui Porque eu tenho que voltar pra casa É integral esse aqui Tô brincando É integral aonde Só lixou de primeira Segunda acionou tudo Da hora Da hora Porra legal hein Que feliz com o carro Achei que fosse tomar Um couro do GTI O GTI original Mandar um drift aqui Pra ir embora Tá ligado Coisa boa Esse carro é tesão Esse carro é muito tesão 320zinha Faz seu papel da hora Gosto muito dessa BM Porque é um carro que Meu Ninguém dá nada pra ela E é tesão Mas de verdade Tipo assim Ela é uma Stage 2 normal Tá ligado Tem uns 250 260 de roda Esse carro aqui E vocês viram que aí Não fez feio não Fez bonito o carro Puxando contra um GTI original Eu tô na obrigação de ganhar Só pra deixar bem claro Tô na obrigação Não é que Meu Deus Eu dei pau no GTI Eu tô na obrigação de ganhar Pô O carro é O carro é Stage 2 O GTI é original né Os dois são 2.0 Mas o GTI tem uma potência Relativamente parecida Ele tem uns 20 de roda Menos que esse carro Ele fez bonito Foi da hora Vamos lá Vamos puxar com o dub Vai ser da hora Ligar os controles Na verdade Eu não vou desligar os controles não Vou sair no Sport Plus E vou ligar o O launch Será que dá bom? Não Acho que não vai dar bom não Por causa do Do meu pneu Que não tem mais ninguém Se eu desligar o launch Acho que vai zoar o rolê Vou desligar tudo mesmo Desligar o acondicionado E vambora Cara Vai ser muito difícil Ganhar no dub Por um simples fato Que Ele tem muito mais potência Que eu Mas não vamos chorar né Vamos acelerar E já era Vamos ver o que vai dar Eu Eu vou pular na frente dele Provavelmente ele não tem launch Então Quase certeza Que eu vou pular na frente dele Mas depois ele vai me passar Passando de alta Se tudo der certo pra ele Tem que dar um carro Tem que dar um carro Ah ganhei Ligo pisca pro dub Nossa Arramelei uma marcha Não Vai 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 Acaba logo Ganhei meu patrão E aí E aí Aí foi Foi justo Coisa boa Não acredito que eu dei pau no dub Que maravilha Ah, tomou cacete Isso terceirinho é difícil, ela gripa Deixa eu parar aqui, deixa o dub vir do meu lado Coro, meu guri Coro Coro Quem passou primeiro Quem passou primeiro Meu amigo, não pode ser por um centímetro por quilômetro Passei primeiro, fiote Esquece Foi da hora Bom demais, bom demais Com certeza de velocidade final Ele ganhou de mim, com certeza absoluta Meu, fiz 0,20 de reação Foi muito bom Eu falei, mano, vou fazer a reação mítica aqui Pra conseguir passar na frente dele Cara, e no final, mano Você vê que dá pra ver que ele vai vir buscando, tá ligado? Não tem como Tração traseira é vida, meu guri Coisa boa Da hora E a bichinha anda bem, cara Impressionante Como essa BMW anda bem Ela surpreende, cara Nossa, surpreende demais O bagulho é bom, velho Fiquei muito feliz Não sei o tempo Não sei nada Tem que ver lá depois Bora, meu guri Você tá carente? Ô, viado Vamos fazer a segunda Você saiu no auto, não saiu? Não Saiu paradão Só acelerou depois Eu só dei uma carregadinha e saí Vamos fazer uma sem carrega nada? Não É porque eu não consigo, cara Faz uma sem pressurização, então Vamos lá Bora o cu, cara Eu tinha de cada carro Aí, cada um precisa ver Ó, viado Eu tenho 50 Ó, eu tenho 80 de roda a menos 80 de roda a menos É, 240, não é? 250 Não, você tem 50 a menos Eu tenho 300 de roda Tem 330 Não, eu tenho 300 de roda Tá bom É sério Você tomou pau Pode chorar Aonde que eu tomei pau? Eu tive velocidade final Eu te vi lá longe, caramba Velocidade final Ah, cada um com seus problemas, irmão Eu ouvi você tomar pau Muito bom, da hora É brincadeira Que fica aquela discussão, né? Tipo assim Eu sou realista com vocês Estão ligados Isso aqui é uma prova de velocidade final Então Na Se você for ver Tipo, ganha a prova Quem passar mais rápido Mas ganha a puxada Quem passar na frente Porque o O O Pinheirinho pisca ali De um lado só, tá ligado? De quem passa na frente Foi da hora o rolê Foi da hora Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? Coisa boa Aí, ó Eles falaram que eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Tchau, Duffy Tchau, velocidade final Problema seu Cria seu evento E vai ganhar no seu evento Entendeu? Aí, Duffy Você viu a placa? Você viu que ele ganha até o pisca pra ele, né? Ô, Duffy Você vai ter 500 de roda pra me dar pau, é isso? Com 300 e eu com 50 cavalos menos não dá? Cara, eu deixei Ah, você deu? Ah, você deu? Ah, você deu? Pô, mano, você é um ótimo amigo, cara Toca aqui Você é um ótimo amigo Obrigado por ter deixado eu ganhar, cara Obrigadão, tamo junto Ó, essa aqui eu vou sair sem carregar Sem carregar? É, agora sem zoeira É só pra ficar justo Porque eu tenho que frear aqui Quando dá o pinheirinho Ah, pra ficar justo, entendeu? Então você vai tirar a pressurização pra ficar justo Eu não preciso, cara Tá bom, beleza, pode ser Eu tô com controle travado Mas na moral Não vai fazer diferença Por causa do... Eu saí tipo com 1100 RPM Mas eu tô com uma mão Ah, não, tá nada Não, não, gente Não, não Você olhou meu pneu traseiro? Não tem pneu Não tem, é Não tem nada Porque se liga, ó Desceu o pinheirinho, eu tô aqui, certo? Tá bom, travada aqui Você tem que puxar tudo pra acelerar O tempo, descer o pinheirinho E eu fazer isso aqui demora muito Entendi E aí eu tô com o motor de tração Travado, tá quebrado Quebrou dois conectores Ele não tá desligando o controle Entendi Você viu que na hora que eu saí Eu saí, opum Morreu e faltou Ô, Dub, eu vou ter que esperar você voltar a andar Pra puxar Tá demorando, caralho Vai, caralho Agora eu não vou subir giro do carro O Dub pediu Vou sair sem subir giro Porque ele não consegue no carro ali Tipo, fazer freio e sujador, tá ligado? Vamos lá Tá desligado É, muito bom Só esperar o Dub elenhar e vambora Vai ser da hora Deixa eu ver se eu posso dar um zerinho aqui O Dub pediu pra você ir pro outro lado Mas ele falou pra ficar desse lado Oh, o Dub quer que troca Vem cá Posso dar um zerinho ali? Não, né Jamais, né? Tô perguntando Por isso que eu tô perguntando primeiro Jamais Tô perguntando primeiro Por isso mesmo Não vou fazer não Pode ficar tranquilo Se eu fosse fazer eu não perguntava É melhor pedir perdão do que permissão, entendeu? Já basta os outros lá Alto super Dar um zerinho Voltar Não andou mais Prossiga Seis oito Duzentos e um 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 Oi O Dub quer trocar Duzentos e oitenta e oito Nos oitocentos metros Caraca, ele passou e continua acelerando, mano Deixa a Porschezinha voltar Mó sede É novinho, pô É slick Não tem arame Não Não tem, não tem arame, não Ainda não Não, tem um branquinho do outro lado Não, não tá saindo arame, não Tá suave Não, não tá na lona, não Não vem Primeiro aparece o arame Depois a lona, caramba Olha, branquinha Pode ir lá Eu vou puxar Depois eu vejo Vai Vamos lá Eu não vou carregar Como o Dub pediu Vai Dub Que eu vou dar um couro nele agora Assim Então a última vez eu ramelei Eu esqueci de trocar uma marcha Então vai ser mais bonito ainda agora Coisa boa Legal, pisca pra ele, né Ele não vai buscar nem a pau É couro, meu guri Coisa boa Foi do jeito que ele queria ainda Mano, que da hora, véi Que da hora Eu fiquei A primeira vez fiquei mais feliz, né Porque eu não esperava Agora eu já esperava já Porque Sabia que só pela diferença ali Pelo que eu errei da marcha Da última vez Eu ia Eu ia conseguir melhorar um pouquinho E mesmo não dando a carregada Na hora da saída Ia Ia dar rock Muito bom, mano Muito bom Massa demais ver o O Dub tomando pau de BM, mano Caraca Muito louco Pra vocês verem aí que As BM impressiona, galera Não é só porque É o jetão, o missão e tal As BM impressionam, mano As BM são muito boas Tração traseira é vida E tirando a tocada, né, galera Tocada numa BM É muito, muito, muito diferenciada Isso aqui é É surreal De divertido Perto de um Jetta, tá ligado Faz muito mais curva É tração traseira O comportamento é diferente O câmbio É É bem parecido O DSG é muito bom Mas esse câmbio também é muito bom Os carros são dois carros bem legais, cara Eu gosto bastante Curto bastante Tanto a BM Quanto o jetão Mas tá aí pra provar que Saindo parado, irmão Tração traseira manda no bagulho Não tem jeito, não Fala, o que que foi? Vai Você quer um caderninho pra começar a dançar? Desculpa, vai Não, não Eu ganhei do de novo Tá gravando? Tô gravando Eu consegui fazer o impossível Eu errei marcha no automático A porra não gravou Eu ouvi o barulho parando de gravar Acho que é boa a memória Mano, eu joguei dois Na hora que eu tava no manual Na hora que eu joguei dois Joguei três e fui Não, desculpa Joguei dois Na hora que o bagulho Distracionou Cortou de giro e engatou a terceira Bem na hora que eu fui engatar a terceira Aí bate duas Aí eu bati duas Puta que parou Eu olhei pra Deixa quieto Você quer um caderninho Pra anotar o resto das desculpas suas Ou você tá de boa? Assim, eu queria saber Qual é a sensação De você ser pronto de drift Tem carro de arrancada De VTi de 500 cavalos É Faz drift até com uma BM Pra quem assina seu close lá E toma pálpa no tetraplético Mas eu não tomei pálpa Você na frente O evento é do que? Se eu disser que a gente vai no evento de drift Você vai de Corvette e eu vou de Jetta É uma arrancada Então Aí a gente tá no evento de drift Tá de Jetta e o Corvette Eu vou chegar primeiro que você Nas curvas? Sim Eu acho que não Como não, véi? Se você ver que você não tá fazendo drift Eu vou atrás de você e vou passar primeiro Não, mas você tá fazendo drift Não, então Mas aqui a gente tava A brincadeira era quem passava primeiro Olha lá Ué, o Pieninho mostra O Pieninho pisca quem ali? Pisca quem? Vamos na tabela O Pieninho pisca quem? Eu não sei Tá dentro do carro Ah, entendi Mas o evento é de final Pra você que não desce Eu vou falar então Ali o Pieninho pisca de lado de quem Passa primeiro E eu garanto que o meu piscou Eu sei que dói perder o contrapéstico Imagina Valeu, você é o cara Brincadeiras à parte Você é o cara, mano Tamo junto Da hora demais Legal a brincadeira aí, galera E é massa ver que Mesmo um jeto de 300 de roda E não tá uma porra de uma BMW Não tem um jeito O primeiro Tchau, tchau.